Vani Music, o seu bloco de sempre Não fui uma, foram duas, foram três vezes que eu caí Tropecei, levantei, e a quarta vez veio logo a seguir Jurei várias vezes, parecia que o mundo não queria me ver a sorrir Cabeça baixo mesmo, assim teve que encontrar forças dentro da mim Notei que o fracasso não era motivo para eu não seguir Uma promessa eu fiz pra mim, levantar quando eu caí E hoje o som brilhou pra mim, é pouco mas eu consegui Então enxuga as tuas lágrimas, eu quero te ver a sorrir Mama disse, filho seja um girassol pra estares de frente à luz Quem devia desistir não desistiu e por nós morreu na cruz Eu sei que isso não é fácil, porque Deus não faz magia Vida tem altos e baixos, mas eu nunca duvidei do meu dia Disso sempre tive a espera, acredita na quimera Não desistas na primeira tentativa, isso vai te tornar beira E se eu soubesse que isso fosse assim, juro que eu não pensava em desistir Eu só quero ser tudo o que eu não sou e vou celebrar com que acredito em mim Era tua a dizer que um dia nos dias sem descer um colorido Era tua a dizer que um dia esse nosso trabalho será aplaudido Mãe, lembrando a gente que saiu e chegou Quando eu chorei fostito que limpou Não deixe a churrança morrer Sou campeão vou lutar até o flu Há dias melhores mas na média ruim Quando eu desço cessa há de que eu vou aplaudir Por isso é que eu abro de olho no chão Põe tudo na oração Que eles não deixam um shorts sem vão Please don't cry 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 Vida é dura, isso eu sei Mas sofrer nunca foi pra ninguém Eu já pensei várias vezes que tenho que desistir Mas nunca fui negligente Tanta cena que eu passei Mas graças a Deus eu aguentei A vida é uma escolha, todos já aprendemos Você mudou tudo, se repete Então please don't cry Não desista, vai Caminha pra frente, bata no peito e desonete pra vencer Então please don't cry Olhar pro sky Não fique triste, tudo passa Deus sabe o que guardou pra você Já caí, levantei Nesse mar da vida naufraguei E essa vida bateu tanto Que ela parecia ser sensei Eu já nem sei quantas quedas Que pra ficar maturo eu levei Eu já senti minha alma presa E com passar do tempo me libertei Hoje estou aqui Bem longe do fim E a cada fracasso Eu recomecei Olha pra mim Desde que vês em mim São lágrimas nos olhos Que eu nunca chorei Please don't cry 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 Amém